Hoje, eu gostaria de estender um pouquinho, como eu disse, aquilo que eu apresentei no Congresso de Lisboa, compartilhando, então, alguns resultados da pesquisa que nós temos desenvolvido, a equipe, a gente com a Maria, a Sofia, a Thaísa também, que gira em torno do tema do marco temporal. Mas a nossa pesquisa, ela se situa, digamos assim, numa fronteira entre história do tempo presente e teoria da história. Então, interessa a nós entender como o tempo presente é politicamente construído em contextos concretos que envolvem atores sociais concorrentes, sempre imersos em relações de poder. Então, os discursos sobre o tempo e sobre a história não são politicamente neutros, esse é um dos nossos pontos de partida. Então, na verdade, o que eu preparei hoje é dar consequência, digamos assim, a um programa de pesquisa que eu procurei delinear nos seus contornos teóricos mais gerais num artigo que saiu recentemente na revista História de São Paulo, que se chama Sobre os Limites do Tempo. Mas ali era uma discussão mais conceitual. a que eu quero trazer para o âmbito mais concreto da pesquisa historiográfica. Então, o meu argumento que eu gostaria de tratar aqui hoje, ele tem duas partes, na verdade. Primeiro, eu vou defender, eu já estou supondo que todo mundo, ao menos, já ouviu falar do que vem a ser o marco temporal, não é? E a primeira parte do meu argumento consiste em dizer que o marco temporal, essa tese jurídica... Obrigado, café à vontade aqui, viu, pessoal? Eu mesmo vou pegar para mim daqui a pouco. O marco temporal é uma tese jurídica que restringe a extensão dos direitos indígenas, instituindo o que eu vou chamar logo mais de uma política do tempo que se concentra no estabelecimento de uma forma temporal específica que eu também vou chamar logo mais de atualidade. Eu vou explicar por que eu estou chamando assim. O marco temporal institui uma política anti-indígena impondo a atualidade da ocupação como um critério necessário para delimitar, para demarcar os limites das serras indígenas do Brasil. A segunda parte do meu argumento diz que a principal justificação utilizada pelos defensores do marco temporal para sustentar essa política do tempo baseada no critério da atualidade da ocupação está baseada em um caso flagrante de distorção histórica. Inclusive, remetendo um pouco ao trabalho que eu e Mariana fizemos também publicado esse ano. Para tentar desenvolver esse meu argumento, eu vou seguir esses passos. Primeiro, eu vou expor rapidamente uma definição preliminar do que vem a ser o marco temporal, só para situar aqui alguns pontos importantes. E então, vou apresentar o horizonte teórico da minha abordagem. Vou, a seguir, apresentar essa ideia da atualidade como o centro da política do tempo exercida pelo marco temporal. E, a partir daqui, eu quero revelar, fica à vontade, eu quero, na verdade, narrar como se deu a história de uma disputa conceitual na Assembleia Nacional Constituinte, no momento em que o artigo 231 da Constituição Federal, que é, basicamente, o artigo que estabelece os direitos originários dos indígenas, naquele momento, houve uma disputa conceitual para caracterizar esses direitos indígenas à terra. O que acontece é que os defensores do marco temporal evocam essa disputa para justificar a tese. E eu vou argumentar que a maneira como os defensores do marco temporal evocam essa disputa, historicizam aquela querela, configura um caso de distorção histórica, uma fraude histórica, basicamente. Eu vou, então, narrar um pouco essa história e vou, também, concluir o texto mostrando como essa distorção foi construída desde a promulgação da Constituição até a formulação do marco temporal que se deu em 2009. O que já me dá, inclusive, o ensejo para definir, bem rapidamente, o que é o marco temporal de ocupação. Como eu disse, trata-se de uma tese jurídica que restringe os direitos indígenas no Brasil, regulando a interpretação do artigo 231 da Constituição Federal, que está aqui. Então, diz o texto constitucionário. O marco temporal, então, é uma tese que visa regular qual deve ser a interpretação correta desse conceito, de tradicionalidade, basicamente. E a interpretação proposta pelo marco temporal estabelece que, para configurar a tradicionalidade da ocupação, deve existir uma ocupação efetiva no dia preciso em que a Constituição foi promulgada, ou seja, no dia 5 de outubro de 1988. Aqui, esse quadro em azul, é uma citação do acórdão da petição nº 3.388, que envolvia o julgamento do caso Raposa, Terra do Sol, todos vão se lembrar, foi naquele momento que a tese foi formulada. E aqui, a definição, digamos, canônica, oficial do marco temporal. Aqui, o relator do caso foi o ministro Ayres Brito. Aqui, é preciso ver que a nossa lei maior trabalhou com data certa. A data da promulgação dela própria, 5 de outubro de 1988, como insubstituível referencial para o reconhecimento aos índios dos direitos sobre as terras que tradicionalmente ocupam. É exprimir a data de verificação do fato em si da ocupação fundiária é o dia 5 de outubro de 1988, e nenhum outro. Bom, essa é a definição do marco temporal mais geral. Desde 2009, o Supremo Tribunal Federal aplicou essa tese de maneira sistemática para indeferir ou mesmo anular casos de demarcação de terras indígenas, e isso às dezenas, na verdade. Porém, a mesma corte constitucional, em setembro de 2023, declarou, decidiu, pela inconstitucionalidade do marco temporal. Então, a mesma corte que criou a tese, 14 anos depois, muda o entendimento. Mas, como vocês sabem bem, essa decisão não encerrou o assunto, porque, concorrentemente, simultaneamente, a bancada conservadora do Congresso Nacional acelerou a aprovação do projeto de lei 2.903, que é um dispositivo infraconstitucional que legaliza o marco temporal. Hoje, o marco temporal é uma lei, embora infraconstitucional e, apesar do fato do Supremo Tribunal Federal, já ter declarado a inconstitucionalidade da tese. O presidente Lula vetou essa lei, mas o parlamento derrubou o veto, porém, já existem ações diretas de inconstitucionalidade perante o Supremo, questionando a validade desse dispositivo legal. Então, enfim, o marco temporal a gente pode entender também como um dos exemplos dessa guerra entre poderes que caracteriza o atual quadro de instabilidade política que nós estamos atravessando nessa quadra histórica aqui no Brasil. Trata-se também de uma das pautas mais relevantes do debate público contemporâneo, pelo menos nos últimos 15 anos. O tema do marco temporal mobiliza diversos atores sociais e interage diretamente com diversas outras questões importantes, como a pauta ambiental, a demanda por memória, reparação e justiça, a questão agrária, entre diversos outros. E, nesse amplo debate, participam também acadêmicos de diversas áreas, especialmente pessoas vindas da antropologia, dos estudos ambientais, do direito. Porém, é inevitável notar uma presença ainda bastante tímida da comunidade historiográfica nessa discussão. E isso, apesar do fato de o tempo estar tão explicitamente colocado no centro da questão. E isso, então, talvez nos leva a perguntar, em que medida a gente pode reverter esse quadro? Quer dizer, em que medida o discurso histórico pode participar de forma mais ativa e responsável nesse debate em torno do marco temporal? Como a gente pode produzir pesquisa histórica ligada a esse tema, comprometida com a questão política do tempo presente, sem abrir mão do rigor e, enfim, orientado por um princípio ético de responsabilidade? Bom, existem algumas respostas para essa questão. Por exemplo, um artigo do Tiago Cavalcanti, de 2016, argumenta que a importância da pesquisa histórica, no caso do marco temporal, consistiria fundamentalmente em oferecer evidências e instrumentos metodológicos para comprovar a tradicionalidade de uma ocupação singular. Ou para provar a ocorrência de esbulho de comunidades indígenas. Esbulho é, basicamente, você expulsar a força, tomar a terra à força. Então, o autor diz, cito ele, o domínio das metodologias da pesquisa histórica é imprescindível e o historiador deve assumir um protagonismo maior nos grupos técnicos constituídos pela FUNAI para a elaboração dos laudos de demarcação. Então, basicamente, a posição do autor é que a pesquisa histórica tem um papel importante de fornecer evidências para comprovar a tradicionalidade da ocupação ou para comprovar a existência de esbulhos singulares. Há um outro autor, chamado Samuel Barbosa, que escreveu um ensaio argumentando que esse uso da história como fonte de provas e evidências para fatos singulares do passado é importante, mas ainda muito restritivo, segundo ele. O autor argumenta a favor de um segundo uso da história, ou seja, como um parâmetro para a interpretação e aplicação do sentido do direito no presente. Então, que o conhecimento histórico deve servir como uma baliza hermenêutica para que, nos tribunais, o direito seja interpretado e aplicado. Nas palavras dele, isso seria importante para, aspas, definir a extensão dos direitos indígenas, para defender a passagem de um paradigma da assimilação ao paradigma da diversidade, para defender o direito ao futuro das formas de vida tradicionais, fechadas. Mas alguém poderia perguntar como seria possível concretizar esse projeto que o autor não teve a ocasião de desenvolver um pouco mais. Como a história poderia assumir esse segundo papel, como baliza hermenêutica para a aplicação do direito? Bom, você tem um texto do professor Berber Bernays, por exemplo, que argumenta que o discurso histórico participa da produção do direito de maneira, talvez, indireta. O que ele quer dizer com isso? Trata-se de perceber como os atores envolvidos em uma determinada disputa política empregam certos instrumentos de historicização, digamos assim, no sentido de modular a fronteira que aproximam, separam o passado e o presente. Quer dizer, frequentemente, os atores sociais disputam o que deve ser considerado como atual e válido no presente e o que, por outro lado, já deve ser considerado como parte do passado, portanto, anacrônico, sem nenhuma validade do ponto de vista da produção e da aplicação de um direito. Esse tipo de disputa pelo tempo, o autor, na esfera de muitos outros, chamou de políticas do tempo. Essa será, então, uma categoria importante para a análise que eu quero desenvolver aqui. Eu considero o marco temporal como um caso exemplar de política do tempo. Uma definição geral aqui, para a gente estar alinhado. Políticos do tempo poderia ser definido, então, como um resultado de atos de fala. Eu tiro essa expressão, atos de fala, vocês sabem, de um filósofo da linguagem importante, chamado John Austin, que nos anos 50 publica uma série de conferências chamada Quando Dizer é Fazer. Então, atos, se quiserem, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso depois, atos de fala realizados por atores sociais sempre imersos em relações de poderes, que instalam o significado sobre o tempo histórico para intervir, para produzir uma intervenção no seu contexto prático, tendo em vista a força performativa dos discursos sobre o tempo histórico. O discurso sobre o tempo, sobre a historicidade, não apenas constata a realidade, ele também carrega, em algumas situações, uma força performativa, de modo que falar sobre o tempo, falar sobre a historicidade é também uma maneira de intervir no mundo prático. É essa dimensão que interessa entender aqui. Entender como as fronteiras entre passado, presente e futuro são moduladas e instituídas na vida social abre uma via privilegiada para uma crítica do poder. Então, defendo que essa categoria se direciona ao que eu estou tentando chamar, não tenho muita certeza se é a maneira mais adequada, mas seria uma pragmática dos tempos históricos, que dialoga com a semântica dos tempos históricos. Todo mundo conhece com a Zélec, futuro passado, contribuição à semântica dos tempos históricos, está bastante baseado lá, mas interessa, sobretudo, entender a pragmática desse discurso, no sentido de realçar as funções práticas que os discursos sobre o tempo e a historicidade desempenham em situações concretas de relações de poder. O uso dessa categoria, então, vai envolver algumas questões no caso específico do marco temporal, que seriam essas, que orientam o esforço da nossa pesquisa. Quais operações práticas sobre o tempo sustentam e motivam a criação, a justificação ou a contestação do marco temporal? O que essa tese efetivamente faz com o tempo? Não interessa somente como ela idealiza, representa a temporalidade, mas o que essa tese faz com o tempo? E, ao fazer algo com o tempo, isso traz algumas implicações bastante concretas. Quais significados sobre o tempo, a história e a memória são evocados pelos atores concorrentes para construir ou desconstruir os argumentos favoráveis ou contra a tese do marco temporal? Então, orientado por essas questões, nós temos analisado aqui um conjunto variar de documentos, fontes, envolveria a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não só a petição 13.368, mas dezenas de outros casos em que o marco temporal foi aplicado. Eu costumo brincar que eu nunca me senti um misturador tão positivista na minha vida, que eu digo lá, lendo jurisprudência e, enfim, documentos legislativos diversos também, sobretudo envolvendo a aprovação da lei de 1913, de 1913, o projeto de lei. Também eu, Sofia, Maria, estamos imersos ali na documentação da Assembleia Nacional Constituinte, vou expor isso aqui logo mais, matéria de jornal, produções diversas, manifestos, cartilhas, enfim, realizadas por movimentos sociais mais diretamente engajados na luta pelo marco temporal. E uma visão preliminar dessa documentação sugere que o marco temporal exerce uma política do tempo pautada por isso que eu tenho chamado de atualidade da ocupação. Me permitam desenvolver esse ponto rapidamente. A intenção básica do marco temporal consiste em estabelecer os limites temporais precisos para determinar o reconhecimento das terras indígenas pelo Estado brasileiro. Esses limites convergem na produção de um tipo de tempo presente, que, definido por meio da sua datação, é abstraído de quaisquer vínculos processuais significativos com passados e futuros, como se fosse uma espécie de instante pontual, inextenso, que pode ser pensado, por assim dizer, do fluxo do tempo. Eu estabeleço uma data e afirmo que essa data servirá como a referência para determinar qual é a extensão exata das terras indígenas no Brasil. não importando os efeitos, as reverberações, por assim dizer, que passados e futuros venham a ter na conformação desses fatos de coisas dado em uma data. De modo que o tempo que aí se forma através da tese é um tempo abstraído desses vínculos processuais. É uma data que se pensa e que se determina. Esse é o estado de coisas que servirá como referência para demarcar uma terra indígena. É necessário. Então, o que o marco temporal faz? Ele exige que, para ser uma terra indígena, uma comunidade deveria estar ocupando aquela área no dia da promulgação da Constituição. Um presente definido como uma data singular para se circunscrever um estado de coisas que estava atualmente dado no dia 5 de outubro de 88. Era atual no sentido de estar lá. Estar dado no dia 5 de outubro de 88. Servirá como um insubstituível referencial para citar de novo o Ayrus Brito. Eu gostaria de nomear essa forma de presente como atualidade. Não se trata de um presente qualquer. Eu proponho nomear dessa forma porque eu acho que assim a gente circunscreve melhor o que está em jogo. Não é? Essa atualidade impacta a compreensão sobre a historicidade das relações entre povos indígenas e a sociedade envolvente, e também o Estado Nacional, em diversos níveis. Fundamentalmente, essa forma do tempo apaga ou elimina do horizonte a vigência do passado em nome de uma data pontual e isolada que oculta, dessa forma, os efeitos das violências, expulsões, bulhos, deslocamentos forçados, enfim, todos esses processos a que os povos indígenas foram historicamente submetidos. Então, é como se o tempo fosse uma pura sequência de atualidades simplesmente dadas, ignorando, então, esses elos processuais que ditam também o movimento do tempo. Não é? E, dessa forma, áreas que eram ocupadas no passado, inclusive, mais recente, mas não tiveram continuidade suficiente para chegar até o dia 5 de outubro de 1838, são simplesmente ignoradas pela tese. De modo que, esse critério, por esse critério da atualidade, a ocupação indígena não é percebida de forma processual e histórica, mas ela é apenas um fato simplesmente dado em uma data arbitrária. Inclusive, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal não acordam de 2009, a Raposaia do Sol, caracteriza o marco temporal a partir de duas metáforas principais, fotografia e chapa radiográfica. Então, o dia 5 de outubro forneceria uma foto ou uma chapa radiográfica para delimitar qual é a extensão real das terras indígenas do Brasil. duas metáforas que, como vocês já perceberam, eliminam o movimento da história. Tendem a destituir, digamos assim, a historicidade da ocupação indígena, digamos assim. Portanto, o marco temporal produz uma atualidade desprovida de densidade histórica. A tese deshistoriciza o direito em nome da atualidade de uma bata arbitrariamente definida. Parece bastante abstrato. Como é que você vai justificar uma tal ideia de tempo tão questionada? Por isso, trata-se agora de escrutinar o principal argumento utilizado para justificar e promover essa política do tempo atualista. Faço uma breve menção ao conceito que vocês conhecem do professor Valdeiro, professor Matheus, sobre o atualismo. Bom, vou pegar aqui. Bom, fazendo então essa leitura da jurisprudência, da documentação relativa à aprovação da PL 2903, ano passado, enfim, virtualmente, todas as iniciativas, eu não estou exagerando aqui, todas as iniciativas que tentam institucionalizar para o marco temporal, eles se pautam num argumento decisivo, que é o de dizer que o conceito de tradicionalidade utilizado aqui na Constituição deve ser definido em oposição à ideia de posse imemorial. Esse argumento é repetido em todas as iniciativas que eu encontrei até agora. Então, para delimitar o sentido de tradicionalidade, é necessário opor esse conceito à ideia de posse imemorial. Alegra-se com isso que a noção de terras tradicionalmente ocupadas não poderia incluir áreas que, em tempos imemoriales, por exemplo, já foram ocupadas por povos indígenas, mas agora não são mais. Então, se não cabe a imemorialidade, deveremos estabelecer uma data de referência. a Constituição pediria isso, ainda que insistemente, porque você sabe, a Constituição não menciona nenhuma data. Então, como é que eles justificam a necessidade de marcar uma data? Olha, é preciso opor essa ideia de tradicionalidade à noção de posse imemorial. A escolha desse termo não é fortuita, porque, durante a Assembleia Nacional Constituinte, o atual artigo 231, chegou, esse conceito de posse imemorial, chegou a figurar em versões preliminares do atual artigo 231, mas ele acabou caindo em favor do conceito de tradicionalidade. Então, os defensores do marco temporal evocam essa querela para justificar a sua política do tempo baseado na atualidade. Alguns, em alguns momentos, se vocês verem, por exemplo, até no webbete o marco temporal do Wikipedia, algumas matérias de jornal também, chamam esse argumento específico aqui de efeito Copacabana. Eles fazem referência a uma decisão proferida, um voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes no Recurso Ordinário em Mandato de Segurança com uma graça, sabe como é que é? com um agravo e não sei o que. Envolvendo o caso da terra indígena Guairarocá do povo Guarani-Cayová no Mato Grosso do Sul. O Gilmar Mendes vai argumentar ali, ele vai dizer no seu voto que deveria existir um marco temporal para definir os limites das terras tradicionalmente ocupadas, pois caso contrário, todo o território brasileiro deveria ser definido como uma grande terra indígena, incluindo o famoso bairro do Rio de Janeiro. Já foi ocupado pelo povo Tamoio, então, se valer o critério da inumorialidade, nós não temos outra alternativa a não ser devolver a terra ao povo Tamoio. Era essa a alegria retórica que ele estava usando. Mas, para defender esse argumento de maneira mais substantiva, o ministro Gilmar Mendes insistiu em pelo menos três momentos do seu voto sobre essa diferença entre tradicionalidade e memorialidade. Então, está aqui, vou ler desde o início. O marco temporal relaciona-se com a existência da comunidade e é efetivo e formal a ocupação fundiária. Caso contrário, em nada adiantaria o estabelecimento de tais limites que não serviriam para evitar a ocorrência de conflitos fundiários. A jurisprudência do STF, repita-se, não compreende a palavra tradicionalmente como posse memorial. A ministra Carmen Lúcia, nesse mesmo dia, reprisou esse mesmíssimo ponto. Não foi a primeira nem a última vez que esse argumento foi evocado. Aqui, o segundo exemplo vem do Congresso Nacional. A assinadora Soraya Troni elaborou o parecer para o projeto de lei de 2019 1903 que legalizou o marco temporal. E aqui está basicamente o argumento dela. Ele se resume a essa parada que diz o Estado brasileiro precisa delimitar o entendimento acerca de terras tradicionalmente ocupadas pelos indígenas. Não se mostra razoável, proporcional e legítimo adotar para o conceito tradicionalmente uma ocupação que regresse a um marco temporal e memorial. E ela procede. na verdade, já no acórdão da petição 13 do 1378, esse mesmo argumento já estava colocado. Nessa ocasião, um dos votos mais relevantes foi o voto vista do ministro já falecido Carlos Alberto Menezes Direito, que dependeu que as terras ocupadas por indígenas devem ser um fato verificado. Ou seja, ela só teria validade se fossem persistentes como um fato no dia 5 de outubro de 88. Ele chamou isso de teoria do fato indígena. Seria o nome que ele deu ao marco temporal. E ele formula essa teoria para substituir, isso vai ser importante para entender lá na frente, a tese do indigenato está aqui que eu coloquei em listado. O indigenato basicamente é um instituto jurídico que existe desde os centros coloniais, na verdade, que dizem basicamente que os primeiros ocupantes, os ocupantes nativos do território são os donos naturais da terra, digamos assim. O Estado chegou depois. Então, cabe ao Estado não outorgar o direito. Cabe apenas reconhecer, porque esse direito é originário, no sentido de congênito. É por isso que a Constituição fala que o Estado reconhece, ele não outorga, ele não concede o direito. Ele reconhece um direito originário. O conceito que dá conta disso é o conceito do indigenato. O que o Benício Menezes de Leito está fazendo aqui? Ele está propondo substituir a ideia da tese do indigenato pela teoria do fato indígena, que por um lado ele procede, dispensa considerações sobre a ocupação imemorial, ou seja, ele está em oposto ao conceito de posse imemorial. Mas por outro lado, exige também comprovação e demonstração, ou seja, presença na data da promulgação da Constituição de 88 dos índios na terra em questão. Então, vocês já podem perceber que essa oposição conceitual é muito importante para justificar o marco temporal. Como as vozes contrárias ao marco temporal reagem a esse argumento? Bom, as reações são muito divergentes, na verdade. Muitos, por exemplo, reafirmam os termos dessa oposição entre tradicional e posse imemorial. No entanto, com a diferença de que eles reivindicam a validade da noção de posse imemorial, mas não chegam a questionar os termos em que essa querela é colocada. Já outras vozes contestam esses termos. Há quem diga, por exemplo, a professora Raquel Oswald, que em um artigo de 2017, ela chegou a afirmar que essa disputa, essa querela, foi reinventada pelo Supremo Tribunal Federal para tentar justificar o marco temporal. Há um outro artigo do professor Pádua Fernandes que sugere que esse ponto já havia sido debatido na Assembleia Nacional Constituinte. Então, diante de tudo isso, nós ali na pesquisa decidimos mergulhar na documentação da Assembleia Nacional Constituinte para tentar recontar, reconstituir. Como se deu essa disputa conceitual? Para averiguar até que ponto esse argumento aqui se sustenta ou não. Eu quero narrar isso um pouco. Se vocês me permitam. A Constituição de 88 marca uma primeira premissa. Ela marca uma ruptura histórica importante, porque ela abandonou decididamente o paradigma do assimilacionismo. O assimilacionismo, pessoal, orientou a política indigenista do Estado brasileiro durante muito tempo, que basicamente o assimilacionismo define a condição indígena como provisória, como fadada a desaparecer com o avanço do progresso e da modernização do país. Eles seriam progressivamente integrados à comunhão nacional. É como está, por exemplo, no Estatuto do Índio. Esse paradigma assimilacionista implica uma política do tempo também, com forte cariz etnocida e coloca como seu telos fundamental a promoção de um progresso de integração do Índio à comunhão nacional. Já a Constituição de 88 inaugura uma nova perspectiva na relação do Estado com as comunidades indígenas, consagrando uma concepção pluralista da sociedade brasileira, valorizando os modos de vida tradicionais dos setores socialmente minoritários como datados de valor em si mesmos, evitando relegá-los ao passado distante. É como se essas formas tradicionais de vida possuíssem em si mesmas um direito ao futuro. No entanto, a ruptura com o assimilacionismo não se deu sem resistências poderosas de grupos conservadores ali na Assembleia Nacional Constituinte. Buscaram efetivamente impor o assimilacionismo em dezenas de minas. A resistência conservadora na ANC teve dois focos principais. Inicialmente, a questão girava em torno da possibilidade de fazer mineração em terras indígenas. No decorrer do processo constituinte, a atenção voltou-se para restringir a definição de terras ocupadas pelos índios, terras que ocupam, que é exatamente a forma como a Constituição anterior de 1969 havia adotado. E durante os primeiros meses de trabalho da Assembleia Constituinte, essa fórmula permaneceu. No entanto, a partir de junho, sobretudo, de 1987, começam a surgir iniciativas que tentam alterar essa fórmula, introduzindo o conceito de posse memorial. até o momento, nós ali temos construído um banco de fontes, numa planilha e tal, a gente encontrou, pelas minhas contas, 27 emendas que tentaram incluir essa ideia de posse memorial. Então, a mudança vai se consagrar em agosto como o primeiro substitutivo do anteprojeto da Comissão de Sistematização pelo relator-geral da ANC, o Bernardo Cabral. Então, em vez de são reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras que ocupam, o primeiro substitutivo reformulou dizendo são reconhecidos aos índios seus direitos originários sobre as terras de posse memorial onde se acham permanentemente localizadas. há uma série de emendas eu não vou estender muito o meu tempo aqui. Mas, basicamente, apenas uma coisa que vocês me permitam a gente conseguiu localizar essas emendas catalogar isso numa planilha fazer uma análise das justificativas também nos diários e atos da Assembleia Constituinte para tentar ver como se deu o debate em torno dessa alteração e nós temos visto que essas emendas foram propostas por deputados constituintes ligados à ala conservadora da ANC. Ela não foi proposta ao contrário do que alegam os defensores do mato temporal o conceito de posse memorial não foi proposto por grupos movimentos indígenas de seus aliados da Assembleia Constituinte muitíssimo pelo contrário inclusive primeiro através de uma leitura do artigo do Padre Fernandes e depois Maria teve a competência de encontrar esse dossiê que se encontra aqui na Assembleia no acervo do Arquivo Nacional se chama A Problemática Indígena na Assembleia Nacional Constituinte esse dossiê feito pela Secretaria Geral do Conselho de Segurança Nacional o órgão em que reunia os militares que permaneciam ativos na estrutura de Estado após a ditadura militar orienta como os constituentes aliados aos militares deveriam agir no sentido de alterar certos artigos da Constituição que eram de interesse dos militares e a problemática indígena era muito sensível e a gente vê aqui na Ciducie por exemplo dezenas de emendas emendas em branco rascunhas minutas de emendas produzidas ali algo em torno de julho de 87 exatamente no momento em que está se dando essa disputa conceitual ali na ANC e aí a gente nota que as emendas em branco são exatamente aquelas que os constituintes protocolaram na Assembleia Constituição eles basicamente tiveram o trabalho de assinar e protocolar na ANC o que sugere então que essa mudança conceitual aqui foi resultado de um movimento político coordenado e os militares ou pelo menos o Conselho de Segurança Nacional teve um papel decisivo nessa coordenação política porém o que está em jogo se não vou me perder o que está em jogo em toda essa discussão bom a motivação básica dessa alteração de incluir então a fórmula completa terras de posse memorial onde se acham permanentemente localizados essa emenda em particular eu inserio aqui porque foi ela que veio a ser aprovada pelo relator Bernardo Cabral então terras de posse memorial onde se acham localizados a minha interpretação e pela análise das justificativas do conjunto das emendas dos debates ocorridos na Assembleia Constituinte é que o conceito de posse memorial implicava um duplo critério temporal o primeiro explícito a exigência da imemorialidade da posse ou seja só são terras indígenas aquelas áreas em que há comunidades ocupando desde tempos imemoriales ocupações mais recentes não só as que remontam a tempos imemoriales mas junto a isso havia um segundo critério que está implícito especialmente na fórmula que acompanha o conceito onde se acha que isso gera a ideia de um estar lá que eu posso apontar que eu posso encontrar ali uma ocupação dada efetiva no dia em que se está promulgando a Constituição de modo que aquele critério da atualidade está implícito aqui essa é a interpretação que eu estou defendendo então o conceito de posse imemorial impõe um duplo critério o critério explícito da imemorialidade mas também o critério implícito da atualidade da posse bom aqui eu tenho uma sessão relativamente longa mostrando como esse debate ocorreu ali na Assembleia Nacional Constituição por exemplo o deputado João Carlos Saboia José Carlos Saboia que foi um importante defensor dos direitos indígenas ali na Constituinte no debate em torno de um dos destaques disse aspas são poucas as populações indígenas que hoje ocupam terras que poderiam ser qualificadas de posse imemorial são populações que vêm sendo remanejadas ao longo de toda a nossa história quando a própria FUNAI transferiu populações indígenas de uma região para outra ele se opõe o conselho posse imemorial o constituinte Gerson Pérez tomou a palavra para contraditar e ele alertou para o risco imenso que vamos correr se retirarmos a expressão posse imemorial esse risco segundo ele seria o de alocar grupos de dezenas de índios em áreas onde não estariam vivendo para transformá-las em novas propriedades indígenas para mais adiante multiplicar isso por dez ele foi explícito aspas a terra de mais para pouco índio vamos ser honestos e sinceros com o nosso país em defesa do conceito de posse imemorial a imprensa da época também repercutiu também repercutiu uma matéria do Jornal do Brasil de 23 de outubro diz a esquerda da comissão de sistematização bateu-se para suprimir a expressão de posse imemorial com receio de que no futuro ela pudesse vir a ser utilizada contra os índios a direita e os moderados empenharam-se em manter o texto do projeto tal e qual então a gente já vê então quem está propondo o conceito e quem não está e o ano de brigado o ano de 1987 terminou e o conceito de posse imemorial prevalecia sua inspecção significou uma vitória política dos grupos interessados em restringir a extensão da série indígena não o contrário o texto assim seguiu para a etapa de apreciação pelo plenário última ocasião em que se poderia fazer mudança no projeto de constituição foi logo em janeiro que ocorreu a queda desse conceito de posse imemorial durante a apresentação das emendas de plenário essa mudança resultou de intensas pressões de movimentos indígenas e indigenistas como por exemplo a União das Nações Indígenas o Conselho Indigenista Missionário a Associação Brasileira de Antropologia a Comissão Proente de São Paulo além de aliados como o Movimento Sem Terra a CUT e também representantes da ala esquerda da Assembleia Constitucional no entanto é importante registrar também que essa vitória também contou com a aliados inesperados digamos assim aliás foi exatamente um eminente representante da bancada conservadora da Assembleia Constituinte que apresentou a emenda responsável por retirar o conceito dando enfim a fórmula atual terras tradicionalmente ocupadas o autor da emenda é o ex-ministro da ditadura militar Jarbas Passarim todos aqui já conhecem né militar ex-governador do Pará ministro de vários governos durante a ditadura militar um dos signatários do AI-5 né as favas a consciência alguma coisa uma frase famosa dele né foi ele que protocolou essa emenda né inclusive essa atuação foi reconhecida por muitos dos seus adversários políticos que aliás foram criticados por isso por ter reconhecido essa atuação do Passarim ali na Assembleia Constituinte diz por exemplo Fábio Feldman um ex-constituinte que o grande avalista do acordo com relação aos indígenas seria Passarim devido a sua ligação com os militares a emenda foi aprovada por 499 e 5 ao contrário a conversão do Passarim à causa indígena foi narrada por Dom Erwin Kraukler que era bispo de Altamira do Pará e era o presidente do Conselho Indigenista Missionário na época em entrevista ao jornal El País em 2019 Kraukler contou que a esposa do Jarbas Passarim havia morrido em outubro de 87 e ele fez a missa da ex-esposa do Jarbas Passarim algum tempo depois eles se reencontraram em um voo do Pará para o Brasil e ali eles organizaram uma reunião para discutir a questão indígena na Assembleia Nacional Constituição e teria sido nessa reunião em que Passarim concordou em atuar em favor da retirada da expressão posse imemorial e ele justifica dizendo que tratava-se de um conceito de desuso extremamente desvantajoso para as populações de indígenas e dizia também que a ideia de tradicionalidade não se referiria ao tempo mas ao modo como a ocupação tradicionalmente no sentido de usos costumes e tradições não se requer então nenhum critério temporário aqui então isso as tentativas de inserir o conceito de posse imemorial na Constituição partiram dos setores conservadores da Assembleia Constituinte e contou com a participação ativa dos militares ativos no Conselho de Segurança Nacional A motivação era restringir não ampliar os direitos indígenas limitando o reconhecimento das suas terras apenas àquelas áreas ocupadas desde templos imemoriais e com presença atual no dia 5 de outubro de 88 Grupos e movimentos indígenas e seus aliados se manifestaram contra a introdução do conceito A posse imemorial não tinha nada que ver com um indigenato ao contrário do que alegam os defensores do marco temporal Um indigenato como eu disse está estabelecido na Constituição com a expressão direitos originários Há inclusive emendas que propuseram a posse imemorial mas que mantinham intacto a expressão direitos originários como vocês podem perceber E por outro lado é possível encontrar emendas que pretendem substituir do texto o índice do indigenato eliminando o conceito de direitos originários mas mantendo posse imemorial de modo que uma coisa não tem nada que ver com a outra De modo que esses argumentos todos apresentados pelos defensores do marco temporal ou seja identificar posse imemorial com o indigenato alegar que o posse imemorial foi a iniciativa dos movimentos indígenas e por fim que a queda de posse imemorial exigiria a demarcação de uma data tudo isso configura um caso de distorção uma interpretação distorcida da história da formulação do atual artigo 231 da constituição revelar essa distorção me parece algo importante para reafirmar a inconstitucionalidade da tese do marco temporal eu pensaria só rapidamente pessoal de finalizar contando um pouquinho como essa distorção foi produzida desde o momento em que a constituição foi promulgada até 2009 quando o marco temporal foi formulado dois capítulos dessa história de uma distorção o primeiro no supremo tribunal federal me parece ser uma das primeiras ocorrências em que fica clara a presença dessa distorção no voto do ministro Nelson Jobim que foi um constituinte aliás é incrível isso porque na ANC o Nelson Jobim tomou uma palavra contra o conceito de posse memorial porque ele via no conceito uma exigência muito restritiva aos povos indígenas dez anos depois ele já como ministro do supremo ele vai julgar o caso envolvendo terras indígenas ali na cidade de Guarulhos em São Paulo em 1988 e ali ele vai dizer algumas coisas para nós ele vai dizer por exemplo em 1988 começou a aparecer essa expressão rejeitada amplamente pela ANC repetida pelo ministro Moreira Alves a chamada posse memorial ele procede esse conceito nada tinha que ver com o juízo mas com o antropológico e os grupos indigenistas pretendiam com o conceito com isso retomar o conceito de posse memorial para recuperar o indigenato eu acho que a distorção está aqui uma inversão decisiva ao atribuir a iniciativa de inserir posse memorial aos grupos indigenistas o sentido original do conceito foi transfigurado como se traduzisse o instituto do indigenato essa é uma interpretação equivocada da história da ferrela conceitual na ANC inclusive existe um nexo histórico forte entre a distorção presente no porto do ministro Jobim em 1998 e a criação da tese do marco temporal então aqui a passagem onde ele antecipa de alguma forma a formulação da teoria do fato indígena por Menezes de Direito em 2009 ele afirma o seguinte é preciso deixar claro que a posse perdão que a palavra tradicionalmente não é a posse memorial é a forma de possuir não é a posse no sentido de comunidade branca mas sim da comunidade indígena quer dizer o conceito de posse é o conceito tradicional indígena mas há um requisito fático histórico da atualidade dessa posse possuída de forma tradicional claro que o elemento histórico agora se refere a impróprio pois se trata exatamente de apagar a historicidade da experiência indígena do Brasil para consagrar tão somente esse critério da atualidade isso por meio de uma distorção da história da formulação do artigo 261 de modo que o que antes estava implícito no conceito de posse memorial é agora posto no aberto é agora explicitado então o critério da atualidade é como que introjetado para dentro do conceito de tradicionalidade mas isso ao custo é claro de distorcer a história que levou a essa formulação segundo capítulo da distorção agora no congresso na sua alma outro momento importante dessa história encontra-se um discurso proferido pelo deputado Gervásio Silva catarinense no dia 20 de outubro de 2005 na ocasião Silva expressou indignação quando a FUNAI compôs um grupo técnico para apresentar relatório sobre uma área localizada no oeste de Santa Catarina entre os municípios de Cunhapurã e Saudades ao que parece ele se refere à terra indígena Guarani de Arassai tal localidade segundo ele aspas há mais de 80 anos é cultivada e cuidada por descendentes de alemães italianos poloneses espanhóis e portugueses fechado que estariam sofrendo uma aspas injustiça porque o ministério da justiça e da FUNAI estariam confundindo o conceito de tradicionalidade com a ideia de posse imemorial o deputado reprisou esse ponto em diversos momentos de seu discurso inclusive ele chegou a citar o voto de Nelson Jobim que eu acabei de mencionar e alega que o Supremo Tribunal Federal não aspas não reconhece a doutrina de posse imemorial e consagra o princípio jurídico da ocupação atual e permanente das terras tradicionais de ocupação indígena estou no meu ponto de dizer que a a ideia de tradicionalidade veio justamente para evitar esse critério observe-se aqui a presença explícita da política do tempo motivadora de seu discurso estabeleceu o critério da atualidade para definir a demarcação de termos indígenas esse critério somado à perspectiva assimilacionista que permeou toda a pauta do deputado revela a mesma política do tempo que durante a Assembleia Constituinte estava concentrada no conceito de posse memorial mas de forma ainda mais interessante Gervásio Silva deu um passo adicional na construção dessa distorção que resultaria no marco temporal ao caracterizar a atualidade da ocupação a partir da definição de uma data é como prossegue aqui a citação os supostos direitos da suposta comunidade indígena de Araçai só mereceriam um abrigo constitucional se os índios lá estivessem 5 de outubro de 88 como se sabe isso não ocorreu pois lá somente foram postos em 10 de julho de 2000 ou seja aqui a gente já está diante do marco temporal ele só não tem esse nome ainda e ele é fruto de uma interpretação distorcida da história da formação do artigo 231 então o arco histórico da distorção conceitual se completa aqui ao retomar equivocadamente o significado daquela contenda realiza-se uma espécie de virada de mesa como se a constituição tivesse consagrado uma visão restritiva sobre os direitos indígenas ao adotar o termo tradicionalmente a novidade aportada por Gervásio Silva em 2005 foi de explicitar o requisito da datação para caracterizar a atualidade da ocupação tomando como referência a data da promulgação da constituição a tese do marco temporal já se encontra aqui claramente formulada ainda apesar de ainda não receber essa nomenclatura então para concluir mesmo a política do tempo que motivou a inserção de posse memorial na constituição precisava limitar a demarcação de terras indígenas para apenas as áreas nas quais essas comunidades estavam atualmente ocupando desde tempos imemoriales tratava-se de um conceito estático anti-histórico pois elimina a historicidade para limitar a extensão dos direitos indígenas sob o critério restritivo da atualidade da ocupação a constituição de 88 não abrigou tal política do tempo e é precisamente por isso que ela preferiu falar em tradicionalidade do que em posse memorial onde se acham permanentemente localizados ora é justamente a exigência da atualidade como critério limitador dos direitos indígenas que caracteriza a política do tempo subjacente à tese do marco temporal de ocupação é dizer em uma frase a raiz conceitual do marco temporal não reside na tradicionalidade está errada aqui não reside na tradicionalidade mas sim eu tenho que corrigir isso aqui imediatamente não reside na tradicionalidade na força memorial essa é a fórmula corre enfim então é uma erigidação mas você já pegava exatamente ao contrário do que os proponentes da tese insistem em dizer a distorção presente na principal justificação do marco temporal consiste em atribuir a iniciativa e os significados de posse memorial a sujeitos e intenções políticas que vieram a negros esse artifício distorcionista permitiu atualizar a política do tempo baseada no critério da atualidade adaptando a sua linguagem a um novo contexto constitucional estabelecido a partir de 1988 o nexo histórico que liga posse memorial e marco temporal ficou ocultado graças a essa distorção para desvelar esse nexo faz-se necessário uma abordagem teórica atenta ao que o conceito e a tese efetivamente fazem com o tempo concluo afirmando que o conhecimento histórico retomando a pergunta inicial pode sim participar mais ativa e responsavelmente na disputa em torno dos direitos indígenas do presente mas para tanto o espaço da reflexão teórica me parece dever desempenhar um papel mais proeminente e talvez uma pragmática dos tempos históricos mostre-se como um dos caminhos para alcançar esse objetivo então foi essa palavra que eu preparei e obrigado pela atenção de vocês tchau 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 tchau